A Maranata Veículos do segundo piso do shopping do avião, você já conhece, né? E eu trouxe mais ofertas imperdíveis pra vocês. Confira a partir de agora. ASX 2015 2.0 4x2, saindo por apenas R$ 69.900. E tem esse Nibus Comfortline 2022, nessa cor maravilhosa, por R$ 99.900. New Fiesta 2015 com apenas 85 mil quilômetros rodados, 1.6 automático por R$ 49.900. E tem carro de luxo também. Audi Q3 2016 Attraction por R$ 99.900. E pra finalizar tem Voyage Comfortline 1.0 2021 com apenas 30 mil quilômetros rodados por R$ 57.900. Gostaram das ofertas? Então faz o seguinte, corre pra Maranata Veículos no segundo piso do shopping do avião.